O Feche Dança 2018 continua até o dia 10 com diversas atividades em diferentes pontos da cidade. Confira os principais destaques agora na Agenda FCCR. E hoje no Teatro Municipal, a Companhia de Danças de Diadema apresenta o espetáculo Força Fluida. A coreografia tem direção artística de Ana Botosso e traz elementos da cultura ancestral oriental. A companhia sobe ao palco às 7h30 da noite. Amanhã, no Centro de Estudos Teatrais, às 7h30, a Companhia Ana Vitória Dança Contemporânea traz o espetáculo Ferida Sábia, que explora o universo feminino. A direção é de Ana Vitória e tem participação especial de Angel Viana, que é uma referência no cenário da dança contemporânea. E sábado tem festa. O rolê da dança convida todo o público da 29ª edição do Feche Dança para um momento de celebração, com a presença da Companhia Passinho Brasil e o espetáculo Favela Digital. O evento contará com diversas atividades, como intervenções artísticas e DJs convidados. A festa começa a partir das 8h da noite, no Centro Cultural Clemente Gomes. E no último dia do festival, no domingo, no Centro da Juventude, acontece a Mostra de Danças e Movimentos Urbanos. Além das batalhas, o evento conta com diversas atividades, que vai desde filmes, exposições de elementos da cultura do hip-hop e apresentações circenses. A mostra começa a partir da 1h da tarde. E para fechar o festival com chave de ouro, a Companhia Balé Jovem de Minas Gerais se apresenta às 7h30 da noite, no Teatro Municipal, os espetáculos Notório e Ritos, ambas coreografias de Alessandro Pereira. A agenda fica por aqui, lembrando que para assistir os espetáculos do Feche Dança 2018, você deve reservar seus ingressos com até 1h de antecedência pelo site da Fundação Cultural e retirar no local de cada evento 15 minutos antes. Aproveite o Feche Dança! Até mais!